Música Será que você já imaginou Como será naquele dia Quando você entrar no céu Como será Será que você já pensou Do que Ele vai te falar Quando olhar bem dentro Dos teus olhos e dizer o teu novo nome Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar Que sua vida inteira consagrar Ale Valeu a pena obedecer E por Jesus já quis sofrer Naquele dia você vai viver E por Jesus já quis sofrer Ale 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 A Será que você tem noção do que pra você está preparado? O que o olho não criou ninguém jamais contou E a mente humana não imaginou Até o lugar Porque não há felicidade maior Tem prazer que possa se comparar Como tocar o rosto de Jesus E receber aquele abraço Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar Em sua vida inteira consagrar Valeu a pena ouvir E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai viver Eu farei É hora de se preparar e de sua vida santificar Jesus está voltando E a alegria vai viver o momento A sua história E a alegria vai viver o momento A sua história Valeu a pena confiar E a sua vida inteira consagrar E a sua vida inteira consagrar Naquele dia você vai viver o momento Naquele dia você vai viver o momento Aleluia Obrigado.